Temos uma educação e uma cultura que tem a sua base no medo controlador e não na observação passiva, não reativa, que produz a capacidade de compreensão. Essa cultura, na maior parte das vezes, exercida de modo inconsciente pela grande maioria, implanta o medo e o fortalece diariamente por meio de crenças coletivas. Se o indivíduo não desperta para a percepção desse mecanismo cultural limitante sustentado pelo medo, se não se torna capaz de observar e diferenciar os distintos estados de medo, não tem como começar a compreender o seu mecanismo e, por meio dessa compreensão, chegar na possibilidade do descondicionamento pleno, em outras palavras, da cura contra essa inoculação diária do medo, que é produzida pela própria mente ou pela identificação com os conteúdos que vêm da mente coletiva. Por não termos ainda, em nossa cultura, um sistema de educação psíquica, a grande maioria dos indivíduos ainda não se dá conta de que maneira suas ações e decisões são imaturas reações a temores ocultos. Sem a capacidade daquilo que chamamos de identificação relâmpago, dos ocultos fluxos do medo condicionante, o indivíduo não tem como saber o que é a realidade da liberdade, felicidade, amor e compaixão. Quando a mente está totalmente identificada com o fluxo condicionante do medo, ela perde sua capacidade racional, despertando em si o ajustamento de manada, que reage somente por meio da adulteração emocional, impedindo a manifestação da lucidez assertiva. Quando o indivíduo não consegue identificar de imediato o não solicitado fluxo do medo, abre espaço para todo tipo de confusão, contradição e adulteração da realidade, tanto pessoal como de terceiros com quem mantém contato. A base de medo que sustenta a condicionada mente adquirida é uma herança instintiva da mente pré-histórica, a qual vivia num estado de medo crônico e que vem se mascarando na cultura ao longo dos séculos. Enquanto a mente se vê condicionada por essa base de medo, ela não tem como se ver num estado de real relaxamento, uma vez que ela permanece sempre uma neurótica vigilância, numa excessiva preocupação consigo mesma. Esse estado de neurótica vigilância é que impede a manifestação da lucidez libertária e amorosa. Sem o amadurecimento da capacidade de observação passiva não reativa, a qual possibilita a capacidade de identificar os fluxos não solicitados de medo sem que com ele o indivíduo se identifique, o mesmo não tem como deixar de se identificar com os impulsos emotivos reativos que abrem espaço para todo tipo de confusão. Sem o amadurecimento da capacidade de identificação relâmpago, a crônica e adulterante identificação com os impulsos emotivos que fluem mecanicamente do imaginal condicionado não pode ser detida de imediato. Quando o indivíduo não tem amadurecida a capacidade de observação não reativa, inconscientemente se identifica com o fluxo não solicitado do imaginal condicionado, tendo como resultado os inquietantes efeitos psicosomáticos da reação do medo. O organismo se vê agudamente afetado por uma carga de adrenalina no sangue, um abatimento que pode ser percebido por todos ao seu redor. Sem dúvida, a cultura moderna não protege o indivíduo contra o contágio dos condicionamentos causadores de medo. Ao contrário, modernas técnicas midiáticas aumentaram a sensibilidade e essa adulterante identificação. Mesmo vivendo num estado latente de medo, a maioria não admite que tem uma mente embasada no medo. A maioria, por meio de incontáveis formas de justificações e explicações, prefere alimentar a ilusão de estar interiormente livre do medo. A maioria, por meio de incontáveis o condicionamento alguien E aí